A balada tá na tela da EA Sports daqui a pouquinho, direto do Santiago Verdabel com um ótimo, lindo tempo, céu aberto em Madrid. Eu, Gustavo Villani, tô aqui com a ajuda do Caio Ribeiro nos comentários pra contar tudo pra você. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Time escalado, tá na sua tela, daqui a pouco tem jogo. Tem o Naismon no gol, Eric Garcia tá pronto pra jogar com Laporte no miolo da zaga. Go que vem pro jogo com Busquets pelo meio. E Gerrar Moreno fecha a escalação no ataque. Caioba, depois do vexame em 14, o Brasil ficou devendo de novo na Copa do Mundo de 2018, não? Ficou sem Villani, mas em 2018 não foi vexame, né? Na eliminação por 2x1 nas quartas pra Bélgica, a gente tem que reconhecer os méritos do adversário. Aquela geração era tida como uma das melhores gerações do futebol belga. De Bruyne, Hazard, Lukaku, era um time muito forte. Do outro lado, time também pronto, escalado. Ederson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Neymar será titular com Vinícius Júnior jogando aberto. No ataque, apenas um jogador como referência. Na capital de todos os espanhóis, Madrid apita o árbitro nesse templo do futebol. Santiago Bernabéu começa o jogo. O marcador já ficou pra trás. No travessão! Tá viva! Pode vir, bola pra área. Falta, falta clara. Logo de cara, nos minutos iniciais. Falta, falta, falta. Falta batida na área. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Koki, valeu a pressão, intercepta no ataque. Cortou, pressão no ataque. Olha só o gol! Defesaça do Ederson. Escanteio, batido curto. Reopção no miolo. Hum, parecia bom. Mas o goleiro... Ih, perdeu e agora! Bateu mal, mal. Ela vai embora sem perigo. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. Vai conduzindo a bola. Bola cruzada pra área. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Desce com opção pro passe. E eles perdem a bola no meio do caminho. Ferran Torres. Koki. Pode cruzar, tem espaço. O árbitro aponta a falta do Thiago Silva. O árbitro aponta a falta do Thiago Silva. Pressionou bem e cortou. O árbitro aponta a falta do Thiago Silva. Ficou muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Bola em profundidade. Rapita o árbitro é pênalti. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Pra mim, a falta foi muito clara. Neymar vai bater. De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem batido. Vamos rever essa linda cobrança de pênalti. Olha onde vai a bola. Meteu lá no ângulo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Saiu. A reposição será em arremesso. Dá pra levantar na área. Atenção. Bateu. Segura bem. Não larga. É dele. Ferran Torres. Avança com a bola dominada. Que míssil o goleiro pegou. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Escanteio cobrado. Atenção. Afasta. Arrepio. Escanteio. Chegada providencial na área. Bola recuperada. Valeu a pressão. Vão descendo, ganhando o campo. Gol! Vai empatar o jogo. Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor. Guga tinha a pressão da marcação. Mas a finalização saiu assim mesmo. Um a um no placar. Jogo aberto. Ferran Torres. Recebe. Volta a bola. Pode fazer. Atenção. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Neymar com ela. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Bom corte do Laporte. Ferran Torres. Bola recuperada. Eles perdem a posse. Vinícius Júnior pode partir. Tem espaço para isso. Está na cara do gol. Puro tempo de reação. Ele defende. Faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Neymar. Bola direto na área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Reopção. No biolo. Firmino. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Sérgio Busquets. Daniomo. Defendeu. Sensacional. Parecia inalcançável. O goleiro vai buscar. Bateu. Vem com esse escanteio na área. Para desempatar. Atenção. Gol. De quem sabe. De quem tem frieza. Ele passa a frente no placar com esse gol. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Eles avançam no campo inimigo. Firmino com a bola. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Escanteio é curto. Pegou. Atenção. Tem rebote. Um clássico da arbitragem. Três minutos mais para a bola parar de rolar. Deixaram o corredor para ele na lateral. Cochilou. O cachimbo caiu. Boa enviada de bola. Boa chance. Vai matar. Gol. Gol. Eles conseguem empatar o jogo. Aí não tinha como defender não. Ficou na mão. Inferioridade numérica. Alguma coisa no sistema de marcação acabou falhando. Gol. 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 Ergue o braço, Juiz. Zapita. Final da primeira etapa. Dois a dois no placar. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você? O que é que achou? Ele tá bem, Vilani. O gol que ele fez tá garantindo o empate até aqui. Na minha opinião, ele... Na capital... O juiz Zapita, então vamos pra segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. No limite, mantém a bola em jogo. Pedri. Olha só, dá até pra cruzar dali. Bote preciso na bola. Acaba cedendo o lateral. Jordi Alba. Dani Olmo. Gerard Moreno. A bola não entra. Desta vez, melhor pro goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Tá dando trabalho pra defesa. Desarma bem, Marcelo. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Firmino, ignora a marcação. De longe, pro gol. Pega firme o goleiro. Sérgio Busquets. Ferran Torres. Porta a zaga. O ataque era bom. Gerard Moreno. Sobra campo pra jogar no ataque. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Partiu sem marcação. A zaga fica atenta. No travessão. Tá limpo ainda. Fabinho, toma. Sem falta. Roberto Firmino. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Vilani, que jogo bom de assistir, hein? Dá pra ver que tá todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. E eles vão descendo pro ataque. E eles vão descendo pro ataque. E é pra passar na frente. Isola a bola. A chance era boa. Toque pro Vinícius Júnior. Intercepta e mata o ataque. Pedri. Divide, tira a bola. Firmino, tá na cara do gol. Gol! Do Firmino! Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Não perca a conta. Três a dois no placar. Marcos Violente. Busquets. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Antecipou muito bem. Fez o corte. Bola venenosa. Defende o goleiro. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Desce no contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu. Ficou sem a bola. Corre, aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Pegou, vem rebote. Salva, tira dali pra matar a jogada. Tem espaço na lateral. Perde a bola. O ataque tinha potencial. que arrancada, quem pega, pega não, desce pro ataque. Intervenção pra salvar na área de defesa. Vão encaixando o contra-ataque. Vão encaixando o contra-ataque. Errou o contra-ataque. Errou o passe. Errou o passe. Deu de presente. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Ferran Torres. A posse é deles. Olha a chance do contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Eles vão descendo. Vão avançando. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Defendeu. Tem rebote. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. Conduz na moral pro ataque. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. Foi bem demais o Bandeirinha nesse lance. Ele correu um pouco antes e por muito pouco ficou em posição irregular. Hum, passei errado. Lateral marcado. Corre, corre no finalzinho pra tentar o empate. Mandou lá na segunda trave. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Desarma bem, Jordi Alba. Falha do Casemiro. Cortou. Pressão. Ataque. Passou mal. A defesa retoma. Que ponte sensacional de cinema. Ponte sensacional de cinema. Linda defesa. A frente no placar. O professor recompõe o time pra não correr risco. Escanteu o cobrado. Matou a jogada que era promissora. coque. O corte é meia bomba. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Corre. Aproveita o espaço vazio. O Brasil pode vir pela beira do campo. Defendeu. Atenção tá em jogo. Falta marcado. O Luce não prosseguiu. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Jordi Alba. Thiago Alcântara. Instante final. Olha só no finalzinho do jogo. Pra tentar o empate. Atenção. Vem a bola batida. Salva a zaga. Sobe a placa. Três minutos mais. Dividindo o campo inimigo e retoma. O zagueirão ficou pra trás. Bom desarme na defesa. Sem falta. Alexandro. Mandou pro gol. Alivia a defesa como dá. E é fim. De papo acaba o jogo. Que resultado pra eles. Fora de casa. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Ruga souberam se segurar no final pra garantir o bom resultado. Firmino. Mais uma vez importante no jogo, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Vilaninho. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. Na capital de todos os espanhóis. Padrinha apita o árbitro nesse templo do futebol. Olha só o gol. Defesaça do Ederson. E perdeu. E agora? Bateu mal. Mal. Ela vai embora sem perigo. Ferran Torres. Neymar vai bater. Gol! De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é meio. Que míssil o goleiro pegou. Vão descendo, ganhando o campo. Gol! Para empatar o jogo. Pode fazer atenção. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular. Dani Olmo. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Bateu. Vem o escandeiro na área. Para desempatar a tensão. Gol! De quem sabe. Firmino com a bola. Sensacional no limite. E te voa para fazer a defesa. E te voa para fazer a defesa. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Fabinho. Fabinho. Toma. Sem falta. Roberto Firmino. Para fora! Que perigo! Que... Firmino.